E no Agora, desta quinta-feira, a gente fala sobre os golpes de banco. Mais de 10 milhões de pessoas foram vítimas de golpes de janeiro a julho de 2020 em todo o Brasil. Um aumento de 43% comparado ao mesmo período no ano de 2019. Quais são os cuidados na hora de sacar ou depositar o dinheiro? Por que é tão fácil clonar os cartões de crédito? Participe, mande sua opinião. No Agora, você tem voz e vez. É às 11h. Eu espero você.